Antes a gente vai falar do Vitória e Náutico, né, o jogo que aconteceu nesse fim de semana. O Vitória segue 11 jogos sem vencer. Finalmente a torcida rubro-negra respirou, né? Aquela coisa, né? Respirou meio de alívio, meio de angústia. Respirou um pouquinho, respirou um pouquinho. 11 jogos sem vencer, se os 7 empates e uma derrota na Copa do Nordeste, pra sorte do Vitória, né, a competição, o regulamento ajuda. Você pode ir mal num grupo e classificar, sendo que o outro tiveram times melhores e não classificaram. O regulamento que todo mundo assinou, todo mundo aprovou, não adianta reclamar agora. Bora ver como é que foi esse 1x1 com o Náutico no Barradão. Sofrido. Capa de chuva pra que te quero? Foi assim na chegada dos torcedores. Tem que aproveitar o jogo, mas tem que ser protegido mesmo. Tem que dar uma chance ao time, né, apesar das várias vergonhas que nós vêm passando. Na hora do jogo, a chuva deu uma trégua e os torcedores intensificaram o apoio ao time. O Vitória saiu na frente, com Rui, nesse chute forte. O Náutico empatou com Odilávio. Neto baiano teve a chance do segundo, mas não aproveitou. Final de jogo, 1x1. O Vitória segue sem ganhar. Agora são 11 partidas consecutivas. Mas o empate contra o Náutico aqui no Barradão deu ao time a vaga na próxima fase da Copa do Nordeste. Classificação com sete empates, aproveitamento de 25%. Os números podem representar pouco, só que para Cláudio Tencate, o mais importante é recuperar o astral do grupo. Então levantar a autoestima, mudar o estado de espírito e frisei pra eles, falar, ó, nenhum ambiente de trabalho. Se você não tiver alegre, contente pra trabalhar, nada acontece. Então nós temos que mudar o ambiente aqui. Gostei da segurança da fala do Tencate, né? Isso aí é bacana a gente destacar. Bem seguro, bem firme no que está dizendo, inclusive nessa questão anímica. Sim, da autoestima da torcida, né? Inclusive de quem está em campo também, né? Do próprio jogador. Os jogadores, às vezes a gente pensa, ah, o jogador está ganhando bem, tem salário bom, está tudo tranquilo, tem todas as regalias. Não é bem assim. Isso aqui, ó, cabeça da gente. Não adianta, você pode ganhar um salário mínimo, você pode ganhar 100 mil reais por mês, né? Quando você está numa fase ruim na sua vida pessoal, no seu trabalho, não há dinheiro que solucione esse problema, né? É, é verdade. É só a volta de um bom momento, uma boa vivência, uma boa rotina de vida, de trabalho, vai te jogar pra cima novamente. Sim, eu acho que o fato de classificar acende aquela esperança, né? Claro, é o momento da virada, né? Exatamente. O Toro tem que enxergar isso como o momento da virada. Foi mal no Campeonato Baiano, acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, a Copa do Nordeste não foi como o torcedor esperava, né? São sete empates e uma derrota, não venceu, mas classificou. Então é o momento de se apegar a isso, falar assim, ó, vamos fazer um bom Campeonato do Nordeste. Segura e acredita. O adversário é difícil, Fortaleza está bem, está na primeira divisão, faz uma campanha boa desde que o Rogério Cine assumiu o time. Então é aquele momento, se apegar pra poder dar uma melhorada, dar uma subida, dar uma respirada, renovar os ânimos, até porque essa classificação está atrelada a uma decisão muito importante também na diretoria, Sil. A Assembleia Extraordinária foi realizada ontem, né? Pela manhã lá no Barradão, a gente tem as imagens, vamos conferir de perto, olha só quanta gente. Isso mostra como o torcedor do Vitória está comprometido e está interessado com o futuro do clube. Sim, um domingo de chuva, né? Um domingo de manhã. E não foi chuvinha, não, foi chuva braba. Os sócios votaram por antecipação, então, as eleições do clube que seriam em setembro e passaram pra 24 de abril. Existe também a previsão de segundo turno, caso seja necessário. Esse segundo turno, no dia 1º de maio, as inscrições das chapas, né? A gente está vendo aí as eleições, o torcedor se manifestando. As eleições, as inscrições são até o dia 10 de abril. Então são aí, o clube esquentou lá também. O torcedor se exalta. É, ontem, inclusive, em alguns momentos, teve corpo a corpo, aquela discussão mais acirrada, mais dura. E aí, claro, quem, as pessoas que estavam comandando a Assembleia fizeram a, vou nem dizer o favor, né? Mas fizeram questão de apaziguar, de apartar, porque não é disso que o Vitória precisa no momento. De desunião, de briga. É assim que se resolve, né? Não é. Ainda mais numa situação tão crítica. Se o clube está indo para baixo, né, já caiu de divisão, passando por problemas financeiros, está passando por problemas nas competições que está disputando, é momento de agregar, de abraçar, de dar mão. Cada um com sua diferença, mas sempre pensando nisso aqui, ó. Isso aí. No Esporte Clube Vitória. Isso aí. Acima de qualquer preferência pessoal ou de qualquer questão pessoal que tem ainda dentro do clube.